Cidade Itaituba, setembro de 2013, às 9 horas da manhã, estou parando aqui para pegar a balsa, a vista do Rio Tapajós, as rabetinhas aqui embaixo, olha o motorzão da bicha, aquilo ali que pega muito cabelo. Bom dia bonito, vamos preparando para voltar para a Transamazônica, depois descer no quilômetro 30 pela BR-163, em direção ao Mato Grosso, na vista geral da cidade, da área da balsa. Valeu!